Escuta, tenho algo do Senhor para falar para a tua vida nessa tarde. A palavra do Senhor diz no livro de Jó 5, 18, que o Senhor mesmo abriu a ferida e Ele mesmo sara. Eu quero te dizer quantas feridas abertas em nosso coração. Tem ferida que ninguém verdadeiramente pode curar. Só Jesus vai curar a ferida que está dentro do teu coração, minha irmã. Só Ele conhece o tamanho da dor que tu carrega. Remédio ninguém pode resolver, mas o Senhor manda te dizer que Ele mesmo é quem vai curar a ferida. Existe uma grande ferida dentro do meu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai fechar a ferida. Porque o Senhor, Ele é a força que você precisa. Não se preocupe, não se desespere, porque esta ferida, esta prova, está chegando o fim. Deus está trabalhando para te dar vitória. E esta ferida vai ser fechada. E vai chegar na tua vida o tempo de cantar. E está bem pertinho, chegando por aí, por esses dias, uma grande surpresa da parte de Deus. Uma grande providência da parte do Senhor para a tua vida. E Ele manda te dizer, hoje eu curo a ferida. Creia tão somente em nome de Jesus.